Salve, salve amigos, tudo bem? Espero que sim, Jovaqui, já tava me esquecendo de novo dessa draga desse microfone aqui, né? Hoje, vamos falar algumas notícias aqui, né? Hoje, infelizmente, algumas notícias ruins, né? Mais um jogador de São Paulo machucado aí na draga da seleção de base, né? Já não bastasse o Valsi, agora mais uma infelicidade aí de jogador de São Paulo na seleção de base, tá? A gente vai contar isso, vamos falar do pacotão do São Paulo, tão falando que o São Paulo vai trazer um pacotão de reforços aí, né? De três a quatro reforços aí, na abertura da janela, alguns jogadores podem sair e vai chegar o pacotão do São Paulo, né? Pacotão de refugio, tá? Vou contar o porquê, tá bom? Então se inscreva no canal, deixa o like, deixa o seu comentário e vamos que vamos, rapidinho aqui, 30 segundos a gente já volta, tá bom, galera? Galera, esse vídeo é um oferecimento da Bet7k. Pra quem não conhece, a Bet7k é um site muito fácil, rápido, simples e prático pra fazer o seu cadastro e as suas apostas. Só na Bet7k você consegue receber e depositar via Pix. Bet7k, o melhor site de apostas do Brasil. No primeiro link fixado, bônus de 100%. Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá que a gente tem bastante coisa pra falar. Já se inscreva aí, deixa o seu comentário e deixa o seu like, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar pelas notícias aqui, galera. Depois eu vou mostrar uma imagem pra vocês. Uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Notícia ruim, aí foi confirmado pelo Plirral agora à tarde, né? Engraçado que ontem, cara, ontem saiu nas mídias aí, né? Que não foi nada grave, né? Contusão do Caio. Pô, a gente se animou, né? Porra, menos mal, né? Só que hoje saiu notícia, eu vi a notícia aqui primeiramente no Plirral, né? No André Plirral, que infelizmente foi uma... Foi uma contusão no ligamento do Caio, né? Então, infelizmente vai perder essa temporada, assim como o Sara, né? Assim como o Vals, que já tá há dois anos sem jogar bola. É lógico, eu não espero que isso aconteça com o Caio, nem com o Sara, né? Mas, no caso específico do Caio e do Vals aí, foram nas seleções que eles se machucaram, né? O Caio, recentemente, na seleção, seleção de base jogando um caça-níquel aí, né? Tirando do jogador. Pra mim, tá? Pra mim, um jogador mais promissor aí da base do São Paulo, né? Porque se a gente for ver questão de jogador que faz algum... Tem qualidade pra fazer algum tipo de coisa diferente, era ele, né? Felizmente, perdemos ele aí, tá? Vamos lá. Atacante Caio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante disputa no torneio Internacional Sub-20 com a seleção brasileira e passará por cirurgia. Mais uma vez, essa draga dessa CBF atrapalhando o São Paulo, né? Porque se a gente for ver aí, já faz dois anos aí que o Vals tá parado por conta de seleção também, agora a vez do Caio, né? Lamentável, é um dos jogadores rápidos que a gente tinha no elenco aí, né? Ele, Marquinhos, Marquinhos, o mal agradecido Marquinhos já saiu, né? O Caio e o Rigoni, ele também tem uma certa velocidade. Eram os três que a gente tinha de velocidade no elenco. Agora, só temos um. São Paulo vai precisar buscar no mercado, né? A questão é quem vai chegar no mercado, né? Desde já, a gente já deseja aí ótima recuperação pro Caio, né? Ele vai dar a volta por cima, tenho certeza. Para o Luan também, Luan também a gente tem certeza que vai voltar aí, né? E também pro Saro, os três jogadores do São Paulo aí que infelizmente, né? O Luan a gente acredita que volta esse ano ainda, né? Infelizmente a gente espera, né? Agora o Caio e o Gabriel Sara dificilmente voltam esse ano. Boa recuperação para ambos aí. Beleza? Essa, essa era a notícia ruim, né, galera? Porque é uma notícia ruim e triste, né? Era o jogador aí que tinha o drible, a velocidade. Infelizmente, perdemos ele, né? Para esse ano aqui. Tá? É... Vou mostrar uma imagem para vocês, tá bom? São Paulo vai trazer jogador na janela? Vai! São Paulo vai trazer aqueles jogadores que a torcida imaginava que chegariam para agregar e ser titulares? São Paulo, não! Caso de Lucas Moura, né? E tralá, tralá. Vou mostrar essa imagem para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um pacotão de reforço do São Paulo. Se eu não me falho a minha memória, foi 2014, isso. Fim de 2014, né? Esse pacotão aqui, tá? De refugos, né? Isso aqui não é reforço. Com todo o respeito a pessoas dos jogadores aqui, foi um pacote de refugos que o São Paulo trouxe aí em 2014. Estão vendo aí, ó? Então, se preparem, torcedor, tá? Tá cheirando que vai chegar reforço esse ano aqui, na janela de meio de ano, mas, mais uma vez, um pacotão de refugos, tá? Sem querer tirar a esperança do torcedor, por tudo que a gente tá vendo falar aí, jornalistas, né? Pessoas próximas a dirigentes, setoristas, não vai vir ninguém diferenciado, tá? Infelizmente. Então, espera isso daí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu apontar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Do lado aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Vou até falar o nome deles aqui, sem ver, né? Eu lembro de cabeça. Aqui, ó, na direita, da direita pra esquerda, aqui na minha direita, tá? Paulo Miranda. Do lado do Paulo Miranda, Maicon, bunda de urso, né? Aqui no centro, Cortez. Meu Jesus Cristo, já sofri com esses caras, hein? Do lado do Cortez, lado esquerdo do Cortez aqui, né? É... Fabrício. Do lado do Fabrício, se eu não me engano, Edson Silva. Meu Jesus Cristo, cara. Eu sofri com esses caras aí, hein? Pelo amor de Deus. Esse foi o pacotão de refugos do São Paulo 2014. E, ao que tudo indica, vai continuar vindo esses pacotes de refugos. Minha opinião, já deixei muito clara aqui. Se for pra trazer jogadores desses níveis aí, né? Jogadores aí que não vão agregar, que não vão chegar pra ser titulares, não traz ninguém. Essa é minha opinião. Ah, mas aí o cara de velocidade, meu amigo, tem que pegar da base. Não é possível, né? Infelizmente, teve a questão do Caio, mas também... Vou falar uma coisa, né? É lógico, é lamentável o que aconteceu com o Caio. A gente deseja a recuperação, né? Mas também tenho certeza que o Rogério não ia dar chance de titular pro moleque. Assim como o Mancini deu. Não tô falando que o Mancini é bom treinador, viu? Me desculpa. Não me entenda mal. Não tô falando que o Mancini é bom treinador. Eu tô falando que o Mancini teve cuião de colocar o Anthony em 2018 de titular. 2018 ou 19? Eu acho que foi 19. O Mancini teve cuião de colocar o moleque recém subido da Copinha. Pra jogar titular. Não acredito que iria acontecer isso com o Caio, o Rogério ia pôr ele de titular. Infelizmente, né? Pra mim, o Rogério não teria cuião pra isso. Titular, não. Colocar um ou outro jogo durante a partida, sim. Mas titular... Ele jogou um jogo de titular na Sul-Americana. Porque aquele jogo já tava decidido. O São Paulo já tava classificado e tralá, tralá. Eu digo titular, dá uma sequência. Uma sequência de jogos. Assim como ele deu pra Igor Gomes. Assim como ele deu pro Éder. Né? Pra vários jogadores aí. Uma sequência, sim. Então, cara. Se for pra trazer um pacotão desse nível aí, né? Não traz ninguém, cara. Essa é a minha opinião. Ou... Eu sou mais do São Paulo trazer um cara. Tá? Um jogador diferenciado do que você trazer cinco pereba. Qual posição que a gente mais necessita hoje? Agora, mais do que nunca, essa posição do segundo atacante. Do cara veloz. Né? Pra contra-ataque. Pra quebrar a linha um contra um. Mais do que nunca, é a posição que a gente mais precisa. Vai atrás só desse. Mas, traz um diferenciado. Pra essa posição. Um diferenciado. E os outros demais aí? Três, quatro... Não traz ninguém. Se for pra trazer carabinha à boca, não traz, gente. Não traz. Dá oportunidade pra molecada da base. Tá? É isso que eu penso. Né? Mas, o que tudo indica que estão falando aí, São Paulo vai... Vai apresentar um pacote aí de três a quatro jogadores. No meio de ano, mas... Né? Quando a janela abrir, mas aqueles jogadores que a gente já conhece, né? Estilha esse pacote aí de 2014. Pacote de refugio. Simples. Né? Infelizmente. É... Ó, notícia boa agora, né? Nem só de notícia ruim vive o São Paulo. Tem notícia boa, né? É, não é de São Paulo. Já estão fora do São Paulo, né? O David Neres está com um pé próximo da Juve, né? Da Juventus de Turim. Né? Notícia ótima. Vai entrar uma grana pro São Paulo, caso ele seja negociado mesmo. E o Antônio bem próximo aí do Manchester, né? Vai ser um companheiro lá do Cristiano Ronaldo, né? Do Robozão. Né? Duas notícias boas, porque eles sendo negociados, ambos aí, principalmente o Antônio, que o São Paulo tem 20% dos direitos federativos dele, mais 3% do mecanismo de solidariedade. O São Paulo vai receber muita grana, principalmente, né? Se essa proposta de 60 milhões aí do Manchester para o Ajax for verdadeira, vai entrar uma puta de uma grana aí nos cofres do São Paulo. Né, galera? Ó, deixa o like de vocês aí, tá? Deixa o comentário de vocês. Hoje, às 20 horas, eu estarei lá nos Tricossauros com meus amigos lá, nos Tricossauros, tá? Se eu não me engano, vai ser no São Paulo o Raiz, o canal do Rony Altieri, tá bom? Espero vocês lá hoje. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista, né? E mais uma vez, desejando melhoras aí para o Antônio, para o Caio, para o Luan e para o Sara, tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. E antes de encerrar, saiu um vídeo na SPFC TV hoje, eu assisti, Igor Gomes chutando algumas faltas. Detalhe. Tava sem goleiro, tava sem goleiro as cobranças de falta dele treinando lá. Aí, aí depois um sapo que não acerta nos jogos, né? Mas enfim, vocês vão lá no canal do São Paulo, SPFC TV, depois vocês comprovem isso com o próprio, com os olhos de vocês, tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista.